Vídeo de Fortnite e hoje eu vou tá falando aqui pra vocês porque, né, eu não tenho código de apoiador, já que eu tenho mil inscritos, dá pra me criar, então é claro, hoje eu vou tá falando aí, né, porque eu não tenho, ok? Então, se você gostou do tema, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, tamo junto, nossa, já ia dar tchau, tamo junto, falando tchau, mas enfim, vamos começar aqui, deixa eu só tirar a musiquinha aqui alta e é isso, rapaziada, vamos começar. Bom, é pra quem não sabe, ficou tipo uns 5 meses sem dar pra criar o código de apoiador, só que agora voltou e você pode criar normalmente o seu código de apoiador, então tá vindo porque tu não cria, você tem mil inscritos, acontece assim, rapaziada, eu tava de boa, né, eu ia criar já que voltou, tinha o requisito de ter mil inscritos, só que aí, né, tinha um requisito que era ter 13 anos, eu só tenho 11, só que aí ainda eu falei, ah, acho que não tem problema não, né, só que aí meu pai leu as regras e tipo, Se eu criasse, se eles me autorizassem, tipo, eles poderiam ser presos, entendeu, rapaziada, porque tipo, vocês podem pensar, ah, mas o Zenon, Kid Player, eles tinham um código de apoiador, eles só perderam, mas não aconteceu nada, os pais deles não foram presos, mas rapaziada, não é que não, que deu certo com eles, que pode dar certo aqui comigo, entendeu, então já que eu não tinha aí, né, 13 anos, é, e tipo, meus pais poderiam ser presos se eu criasse, Então, meus pais falaram que era melhor eu esperar aí, né, ter 13 anos, em abril lá já, de 2022, eu já votei, então é melhor, né, rapaziada, esperar aí um ano, do que já criar agora e talvez já, né, tomar punição, algo do tipo Então, eu recomendo aí vocês também, né, falar com seus pais antes de criar o código de apoiador, que é algo aí perigoso, só que meus pais viram aí, né, viram, viram tudo, as normas, né, e viram isso e não, e resolveram não deixar, tá, então achei que não tinha problema nenhum, mas na verdade pode ter sim, tá, Mas aí, se você quiser com seus pais, às vezes, seus pais deixam, só que o recomendável é criar só 15 anos, tá, mesmo assim, pode ser algo difícil de acontecer, mas só pra garantir, né, rapaziada, não é algo urgente, mas é isso, eu fico agradecido pra quem queria apoiar eu na loja, é, mas só assistindo os vídeos, igual vocês já fazem, tá ótimo, eu já fico muito feliz, ok Vídeo vinho rápido, só pra escolher esse aí, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, valeu, falou, cada emote de tchau, tchau rapaziada